Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero aí que todo mundo esteja bem, né? Então pessoal, tô aqui começando mais um vídeo aqui com vocês. Pessoal, ó, tô até de blusa. Aqui tá tão gostoso, gente. Não sei aí na cidade de vocês como que tá, mas aqui desde sexta-feira, é, desde sexta-feira, gente, tá fazendo friozinho de manhã. Tão gostoso, gente. Tem dia que amanhece até com 18 graus de manhã. Aí quando chega mais ou menos assim, perto do almoço, assim, já esquenta. Já com umas 11h30, 11h, já começa a esquentar e aí a gente já começa a tirar a blusa. E não dá nem pra acreditar, né, gente? Que tempo doido é esse, né? Esses dias atrás, muito calor. Depois chove, depois agora vem o friozinho. Ai, mas tá bom, gente. Eu prefiro mais esse friozinho aqui do que aquele calorzão que tava fazendo uns tempos atrás aí, né? Então, pessoal, hoje eu tenho algumas meninas aí, né, algumas de vocês, né, que pediram pra mim gravar um pouco das minhas comidinhas, né, fazendo comida. Então, hoje eu vou fazer isso, gente. Eu vou gravar um pouco aqui do meu almoço. Vou fazer uma coisa simples e vou mostrar aqui pra vocês aí o nosso almoço de hoje, tá bom? E se a gente também vai lá captar umas mandiocas pra gente fazer agora no almoço. E o que eu tô fazendo por aqui eu vou mostrando pra vocês, tá? Gente, eu queria pedir também desculpa, porque eu tô demorando um pouco pra responder vocês lá nos comentários, tá? Devagarzinho eu vou conseguir responder todos vocês, viu, gente? É um pouco a correria aqui do dia a dia nosso aqui da chácara, né? Que eu acabo ficando atrasada com vocês, tá bom? Desculpa, mas logo eu respondo vocês aí, tá? E muito obrigada pelo carinho de vocês aí, gente. Porque eu vou dando uma lida lá rapidinha, assim, na hora que eu dou um tempo aí eu fico lendo. Eu adoro, viu, gente? Você viu os comentários de vocês? É tão gostoso, gente. Muito bom mesmo, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês aí pelo carinho, tá bom? Então, agora eu vou começar o vídeo aqui. E antes de começar o vídeo, gente, eu queria mandar um beijo grande pra Rosângela Pinheiros. Obrigada, Rosângela Pinheiros, pelo carinho, viu? Ela disse assim que era pra mandar um beijo. Que ela foi a primeira que viu o vídeo do outro vídeo que eu postei. Foi ela que foi a primeira lá. Um beijo grande no seu coração, viu? Muito obrigada. E outro beijo eu queria mandar também, gente, pra Francielle, de Novo Oriente, do Ceará. Viu? Não, é Francieleide. É Francieleide. Tô trocando os nomes aqui, gente. Eu vou trocar nomes, Jesus. Então, eu queria mandar um beijo pra você também, Francieleide. Muito obrigada pelo carinho aí, viu? Muito obrigada mesmo, viu? Que Deus abençoe vocês. E um beijo grande pra todos vocês também. Muito obrigada pelo carinho. Pra todos vocês aí que me seguem, que comentam, que deixam joinha. Que tá sempre aqui comigo, tá? Muito obrigada. E que Deus abençoe todos vocês aí, gente. Agora, bora lá pra mais um vídeo. Senão vai ficar longo aqui a conversa, né? Ah, pessoal. Queria dizer pra vocês hoje que eu vou cozinhar aqui no fundo, né? Aqui na minha cozinha caipira, onde tem a churrasqueira, tá? Hoje eu não vou cozinhar lá dentro de casa. Hoje eu vou ficar aqui. Final de semana, assim, feriado, assim que nem hoje, né? Eu gosto de, às vezes, ficar aqui no fundo. Parece que eu já tô em outro cantinho, assim, em outro lugar. É muito bom ter um cantinho, assim, separado, né? Então, quem não me viu ainda aqui nessa cozinha aqui, não estranha não que eu não mudei de casa, não. Tô aqui cozinhando no fundo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou fazer uma comida simples, gente. Não tem nada de receita, assim, né? As coisas do meu dia a dia aqui, tudo simples. Meu almoço vai ser hoje, viu? Então, vamos lá, gente, pra não ficar longo o vídeo, tá? Oi, pessoal. Eu tô indo aqui atrás de Serginho, pra ver se ele vai lá pegar mandioca pra gente. Ele tá ali na horta, tá aqui na horta, né? Mulher na horta. Deixa eu lá chamar ele lá, tá bom? Achei ele aqui, pessoal. Tá aqui, mulher na horta. Fala, oi, amor, pessoal. Bom dia, pessoal. Então, queria ver se você fosse pegar umas mandioca lá pra gente fazer no almoço. Depois, você vai? Sim. Então, tá bom. O dia aqui começa regando, né? É. A gente tá fresquinho da manhã pra regar. É, hoje amanheceu frio aqui, né, amor? Isso. Então, tá bom, pessoal. Vou esperar daqui. Depois a gente vai lá catar a mandioca pro almoço hoje. A nossa horta aqui, pessoal, tá precisando cuidar. Vou ver se essa semana aqui... Eu queria fazer uns frio, né? É, só deu uma chuva que... As primeiras chuvas que deu já, ó... O mato aqui já tomou conta. Então, tá, pessoal. Deixa eu ir adiantando as coisas por aqui pra... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mais durinha para as galinhas. Essas aqui estão mais duras também. Eu vou levar para cozinhar para as galinhas. E um pouco eu vou congelar também. Olha como que rendeu aquele pé de mandioca, gente. Olha, eu já coloquei um pouco lá para cozinhar. Fiz lá no fogão de lenha já uma panela de pressão para cozinhar agora para o almoço. E já separei essas aqui, ó. Que eu vou congelar. Acho que esses três... Vou congelar três pacotinhos aqui. E esse pacote maior aqui eu vou deixar ele separado. Porque se der tempo eu vou fazer um bolo de mandioca. Que é muito gostoso. Um bolo que eu faço de mandioca com coco. Vou ver se dá tempo de ralar um coco. Vou ver se a gente rala para mim um coco. Aí eu vou ver se dá tempo de fazer e gravar para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Você viu? O tamanho do pé de mandioca lá que a gente colheu. Deu tudo isso aqui. Tudo fresquinho aqui, né? Então agora eu vou preparar aqui. Começar a sujeitar as coisas aqui para fazer o almoço agora. Então, gente, já coloquei aqui as mandioca para cozinhar. Essa é uma panela, eu estou colocando essa aqui. Eu coloquei as mandioca das galinhas. E esse aqui para a gente agora comer no almoço. Então eu já coloquei no fogão de lenha aqui, ó. Meu fogãozinho de lenha, simples. E daqui a pouco já temos mandioca aqui para o almoço cozido. E hoje está gostoso aqui para mexer com o fogão de lenha. Aqui está fresquinho. Eu só aprendi lá na horta a buscar uns temperinhos para colocar lá no meu frango que eu vou fazer, né? Uma sobrecoxa de frango que eu vou fazer. E pegar um pepino também para fazer salada. Deixa eu abrir aqui que dá. Difícil de abrir aqui com a... Eu estou segurando o celular. Espera aí, pessoal. Deixa eu colocar a minha bacia aqui no chão. E fechar aqui por causa das galinhas, né? Deixa eu ver o meu pé de pepino aqui. Deixa eu ver aqui para vocês verem como está aqui a horta. Está precisando cuidar aqui um pouco. E aí, deixa eu ver aqui. 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 Gente, já temperei o frango e agora eu já estou colocando aqui na nossa grade da churrasqueira aqui. E aí, eu vou assar ele ali na churrasqueira, ó. E aí, eu vou assar ele. E aí, eu vou assar ele na churrasqueira. Eu vou preparar agora a salada. Vamos lá. Gente, olha, eu abro o alho poró desse jeito, porque aqui dentro dessas hastezinhas dele, eu sempre junto uma terrinha aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Então, eu abro e jogo a água que tira essa terrinha que fica aqui dentro. Porque, às vezes, acumula uma terrinha. E agora eu vou picar ele. Ó, tá tudo limpinho, né? Agora eu vou picar. Ó, tá tudo limpinho. Ó, tá tudo limpinho. Vamos lá. Agora aqui, pessoal, tem nesse prato, tem o alho poroto piquinho, ó. Eu tô usando tanto a parte das folhas, né, como a parte que tava a raiz ali, né, que é esse branquinho aqui, ó. Então, eu vou usar também um, aqui tem mais ou menos, acho que uns dois dentinhos de alho aqui. E isso aqui vai ser o refogado que eu vou fazer pra mandioca, tá? A mandioca tá cozinhando lá no fogão de lenha, já tá quase pronta. E eu já vou começar a refogar ali, aqui no fogão, né, pra me jogar por cima da mandioca. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Gente, já tá pronto o nosso almoço aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tem de comida aqui. Tem a manjoca que eu fiz aqui agora com vocês, né? Fiz um refogado de alho poró com alho e gordura de porco. E joguei aqui por cima da manjoca. Aqui tem um vinagrete de pepino com tomatinho e cereja lá da horta, né? Tudo da horta aqui, pessoal. O pepino, a cebolinha, a salsinha, tomatinho. Aqui tem a rúcula que eu peguei lá da horta também. E aqui tá o nosso franguinho assado. Que a gente assou aqui na churrasqueira, gente. Olha que delícia que tá. Tá muito delicioso. Já experimentei aqui. Esse aqui é o nosso almoço de hoje. Simples e tá bem gostoso. Não fiz arroz e nem frijão. Hoje vai ser só a mandioca, a salada e o franguinho. Agora vamos aqui a almoçar que nós estamos morrendo de fome aqui. Comer? E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.